Foram quatro noites com shows sensacionais e aqui na arena grandes montarias narração do locutor mais premiado do Brasil Almir Cambra e neste sábado que consagrou-se campeão Ted Wade Flora um dos maiores peões competidores do mundo que é o mais novo campeão aqui da cidade de São Simão Ted, fala da emoção de ser o grande campeão aqui da cidade Eu estou muito contente de ter conseguido vencer mais um rodeio estou muito feliz quase encerrando o ano e conseguir mais uma vitória estou muito contente, quero agradecer toda a comissão pelo convite parabéns pela festa Fala o segredo aí do seu sucesso, você que já venceu vários torneios em touros em todo o mundo Dedicação, fé e perseverança, isso é fundamental para se tornar um campeão Fala algumas cidades que você já venceu aqui Aparecer de Goiânia, Rio Verde, Barretos, Jatai, Mineiros, Govelândia, Monte Fidil, Iporá, Patos de Minas Autônia no Paraná, Carlópolis no Paraná e tem outras aí E grande campeão de Barretos também De Barretos também e agora campeão aqui de São Simão E aí E aí